Vocês sabem o porquê que eles ficam assim? Fala família! Luizu com na área! E no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre o porquê que os cães ficam reativos ao som da campainha. Por que eles latem, por que eles começam a correr pela casa, pegam um brinquedo, trazem pra você, fazem toda aquela loucura só por causa de um som. Mas antes de falar sobre isso, claro, tenho que pedir pra vocês, não deixem de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações pra que você assista em primeira mão tudo que eu posto por aqui e também me acompanhar pelas redes sociais, né galera? E só um detalhe, também deixe um comentário e um like se você gostou desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Mas então vamos falar o porquê que os cães ficam tão doidinhos quando escutam apenas um som. O que que é isso? O que que acontece? Qual que é o nome? Onde vivem? O que se alimentam? Não é? Mas pessoal, a ideia é o seguinte, a campainha pra muitos cães por aí funciona como um gatilho mental. E o que que seria esse gatilho mental? Algo que chama a atenção do cachorro e remete a alguma coisa. E é exatamente essa alguma coisa que deixam os cães ou irritados, ou extremamente alegres, ou ansiosos e por aí vai. E no caso, o som da campainha, na grande maioria das vezes, só é acionado quando chega uma visita na casa. E a memória que o cachorro vai guardar daquilo é que toda vez que toca, vai chegar alguém. Se na grande maioria das vezes chegarem pessoas que fazem muita festa, levantam o nível de energia da casa, deixam uma atmosfera um pouco agitada, o cachorro vai ter essa resposta. Vai ficar super agitado, super alegre. E se o cachorro souber que toda vez que toca a campainha, a pessoa que entra pela porta não é tão legal assim, ou pode fazer até algum mal pra ele, no caso, ele vai ter uma reatividade não tão legal. Ele vai querer avançar naquela pessoa, ou ele vai fugir de medo. Mas em todo caso, o som da campanha vai fazer com que os nossos cães fiquem alerta. E muitas das vezes que os nossos cães ficam alerta, eles latem. Tá explicado então. Mas calma, tem muita coisa importante. Um dos pontos mais importantes dessa história, que o meu trabalho, que eu gosto de fazer com os meus clientes mesmo, é dessensibilizar o som da campainha. Eu não gosto que os cães tenham reações adversas só por causa de um som, pelo amor de Deus. Então o que eu faço? Eu não quero que o meu cachorro fique nem super ansioso e nem com medo daquele som. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Tocar a campainha várias vezes. E nada demais vai acontecer. É claro que por trás disso tudo tem muitas outras coisas também, e que a gente vai sempre falando aqui no canal. E já tem muitos vídeos sobre isso também. Mas, o principal exercício que você vai precisar fazer é exatamente isso. Dessensibilizar com o som da campainha. E não necessariamente só com a campainha. Pode ser com o interfone, pode ser com o telefone da sua casa, ou atendendo o seu celular. E ele fica super eufórico. Tá certo? Então pessoal, simples. Dica muito bacana pra você colocar em prática hoje e já surtir efeito. Toda vez que chegar na sua casa, toque a campanha umas três vezes. E nada demais acontece. Você se mantém pleno. Tá em casa de boa assistindo o filme, levanta, vai lá, toca a campanha mais três vezes. E você continua? Zero. Ah, vai começar o jantar? Três vezes. O cachorro vai começando a perceber que já não simboliza mais aquela chegada. Lembrando sempre também, pessoal. Não é legal que nossos cães fiquem super eufóricos e nem com medo de nada. Então o processo de sensibilização tem que correr pra tudo. Muito mais legal ter cães equilibrados. Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixe de avaliar esse vídeo. Deixar um comentário lá embaixo também. Que vai me ajudar demais. E essa ajuda só tá fazendo o canal crescer cada vez mais, galera. Se vocês pararem pra ver, há 90 dias atrás, quando eu comecei a fazer três vídeos por semana mesmo, até agora já ganhou muitas coisas boas. Muito mais seguidores. Vocês têm assistido com muito mais engajamento. Vocês têm deixado muito mais provas que vocês estão gostando. E pra mim isso é isso. Não tem nem o que falar. É extremamente importante. Tá? Obrigado mesmo. Me acompanha nas redes sociais também, que isso é muito legal. E tem muito conteúdo extra pra vocês por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.